É por meio do voto que os eleitores podem se manifestar e escolher aqueles que os melhor representará para a elaboração das leis e para a aplicação do dinheiro público. O prefeito é a pessoa eleita para administrar os serviços públicos. É ele quem decide para onde vai o dinheiro dos impostos que você paga. O vice-prefeito é o substituto nas ausências do prefeito e também é ele que assume a titularidade caso este seja afastado do mandato. O vereador elabora as leis municipais e também fiscaliza a atuação do prefeito. O eleitor deve se manter informado. O voto consciente é o resultado de muito conhecimento sobre o seu candidato e suas promessas. Algumas dicas podem ser importantes. Observe se o candidato está preocupado com problemas da comunidade, se participa de organizações comunitárias e busca o progresso da sua cidade. Não vote em candidato que oferece presentes em troca de votos. Escolha para prefeito aqueles que saibam administrar. Escolha para vereador aqueles que saibam ouvir opiniões da comunidade. Propor leis que alcancem o interesse de todos. Fiscalizar a atuação do prefeito e defender as melhorias para a sua cidade. É fundamental acompanhar permanentemente as ações dos representantes eleitos, participando de reuniões comunitárias, acompanhando os debates e apresentando propostas. Deve-se votar sabendo em quem está votando e seguro de que o candidato é realmente o melhor para o progresso da sua cidade e o bem-estar da população. Legenda Adriana Zanotto